Então, hoje eu vou contar uma história muito interessante, que está em um clássico literário indiano muito antigo, mas com ensinamentos assim atemporais, os abastos nos tempos são vários até hoje. Oi pessoal! Bom dia! Oi gente, tudo bem? Uma história muito interessante. Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal, tudo bem?